Eu quero ter uma fala muito especial agora com você, que é professor, que é professora efetivo ou contratado da nossa rede municipal de ensino. Eu quero dar um agradecimento profundo e dizer o tamanho do meu orgulho. Desde que soubemos que teríamos que parar, que começamos a parar gradativamente já na escola, vocês estão se empenhando, dando ideias maravilhosas, trabalhando de casa, mandando vídeo para os seus alunos, mandando bilhete, conversando. Eu tenho visto coisas que só me emocionam. Então, dizer do meu orgulho de estar nesse momento como secretária de Educação do Tremembé, com esses professores, com vocês. Ter vocês nesse momento a diferença que está fazendo para cada um dos nossos alunos, para cada um de nossas famílias. Estamos juntos e quero que vocês fiquem tranquilos de que tudo que nós pudermos fazer para passarmos essa pandemia juntos, nós faremos. Eu sei que os momentos de insegurança, de estresse, de medo, de pânico, acometem a todos nós. Em alguns momentos do dia, a gente parece que quer acordar e pensar que nada disso tivesse acontecido, mas aconteceu, estamos vivendo isso, então vamos estar juntos. Quando um de nós faquejar, tem outros tantos para nos ajudar. Vamos fazer isso, porque as famílias precisam da gente forte, precisam que nós sejamos nesse momento o esteio, o apoio, para que nenhuma família se sinta sozinha, para que nenhum aluno se sinta sozinho. Então, eu quero pedir isso a vocês, cada um de nós, nós vamos ficar juntos, de mão dada, não interessa agora ideias, opiniões de que escola é, divergências políticas, isso pode ficar à parte um pouco, vamos ficar realmente unidos e fazemos a melhor educação que a gente puder fazer nesse momento. Meu muito obrigada, de coração.